Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima, roda a vinheta! Oi pessoal, mais um vídeo no canal Família Lima e o vídeo de hoje é Desafio Meninos vs Meninas, quem fica mais tempo com a bola nas costas, ganha! Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações e seguir a gente no nosso Instagram que é Família Darlene, Lima Darlene Oficial, então bora começar esse vídeo, bora lá já, bora lá já, bora É só uma, pega uma bolinha, a vermelha já é essa, vai, então quem conseguir ficar por mais tempo com a bolinha nas costas, sem deixar cair, ganha! Ou os meninos, ou as meninas, vai, vai, Davi e Emanuel! Não, deixa que eu coloco, vai! Eu vou colocar nas costas, peraí, fica direto, senão vocês não vão conseguir! Vai, vocês podem se movimentar devagarzinho ou não, e aí vão se movimentando, vocês não podem ficar muito preparados nessa dança, eu vou cair até a noite! Vão dançando, se mexendo, vai, eu dando, eu dando! A bolinha vai cair de quem primeiro, das meninas ou dos meninos? Quem vai ser o vencedor? Quem vai ser dessa rodada? As meninas, menino! Jéssica ou Emanuel, vamos lá! A das meninas tá subindo a bolinha, os meninos tão andando e vão para o Guedes, gente! A das meninas, bora meninas, bora meninas! Vamos lá, vamos lá, meninos, devagarzinho! Será que eles vão conseguir derrubar essa bola? Não, tá tudo ok! Quem vai conseguir, Jéssica? Jéssica, bora andando! Bora andando, vocês não podem ficar parados! A bolinha vai cair! Os meninos ganharam! Caiu depois! Os meninos tão com um ponto! Vamos para a segunda rodada! Os meninos tão com um ponto! Os meninos tão vencedos! Vamos lá! De novo, vai, vai! Quem vai conseguir ficar com mais tempo? Eu vou ajeitar de vocês! Pronto! Aqui, vamos! Vamos, Raquel! Jéssica! Valendo! Valendo! Quem vai conseguir? Vai, vai, vai! Se ajeita! Pronto! Ajeitei a de vocês! Bora se movimentando, vocês vão andando para lá e para cá! Só não pode deixar a bolinha cair! A bolinha cair! Foi! 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 Não pode! Os meninos ganharam de novo! Ganharam! Não pode! Foi! Vamos para a terceira rodada! Quem vai ganhar esse desafio? Está muito divertido, gente! Família Lima BR! Muita alegria e diversão para toda a sua família! Bora lá, meninos! Bora lá, bora lá! Vou pegar aqui a bolinha vermelha! Vamos! Bora, bora! Bora! Bora, Jéssica e Emanuel! Jéssica e Emanuel! O Davi já está com a bolinha! Vamos lá, Jéssica já está com a bolinha! Vamos, vamos, Jéssica! Bora, deixa eu ajeitar logo! Bora, bora, Emanuel! Vamos lá, Jéssica! Deixa eu botar a bolinha! Oi, já! Não mexe! Calma! Pera aí! Pronto! Bora, deixa eu ajeitar a bolinha aqui também! Vai aí, Emanuel! Valendo! Não pode encostar um no outro, viu? Nem o menino, nem a menina! Vamos se movimentando! Vamos se movimentando! Vai cair! Vai cair! Olha, vamos lá, Jéssica! Jéssica, Jéssica! Olha os meninos, olha os meninos! Quem vai conseguir ganhar? Quem vai conseguir ganhar? Quem derrubar a bolinha, perde! Olha os meninos, olha os meninos! Vamos lá, vamos lá! Vai cair! Vai cair! Vai cair! Bora, Emanuel! Bora, Emanuel! Vai cair! Olha isso! Vai cair! Vai cair! Mas os meninos estão na frente! Os meninos estão na frente! Os meninos estão na frente! Viu? As meninas agora que ganharam um ponto! Vamos para a quarta rodada, ver se dá o empate! Vamos ver se dá o empate! Vamos lá! Vamos lá, Jéssica e Raquel! Vamos lá, deixa eu botar logo vocês que já estão aqui! Vai, Jéssica, vira! Eu boto a minha, eu boto a nossa! Boto a ponto! Deixa eu botar a de vocês! Deixa eu botar bem no meio! Pronto! Vai! Vamos lá, Jéssica, vai lá! Vai andando, andando! Vocês têm que movimentar, vai! Rapidinho, rapidinho! Vai, 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 vai! Opa! Ei, vai! Quem vai dançar? Os meninos, as meninas! Vamos lá, gente! Família Lima BR, muita alegria e diversão para toda a sua família! Vem se divertir com a gente, galerinha! Com a bolinha vai cair primeiro dos meninos ou das meninas! Mano, olha o carro! Olha o carro! Olha o carro! Bibi! Olha o carro! Vamos lá, bora lá! Vai, Emanuel! Vai, Emanuel! Caiu. A deles caiu. Caiu. Deu empate. Agora vamos desempatar. Vamos desempatar. Vamos desempatar. Agora vai ter o desempatar. Vamos lá. Vamos lá o desempatar. Agora é o desempatar, viu, gente? Tá bom, no meio. Desempate. Desempate. Vamos lá. Já, começando. Tem que andar. Tem que andar. Vamos lá. Quem vai conseguir derrubar a bolinha primeiro vai ganhar. Quem? Olha ali. Olha ali. Não, Jéssica. Vai. Que foi? Ah, não. Olha a Jéssica enrolando, gente. Olha isso, gente. Mas é gaiata nessa menina. Vamos lá. Bora lá. Agora a gente tem. Bora lá. É o último desafio agora. Quem derrubar, perde. Bora, Jéssica. Vamos lá, Emanuel. Vai lá. Menino contra meninas. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar, gente? Vamos lá. Tá sendo pelos meninos? Tá sendo pelas meninas? Vai deixando nos comentários. Bi, 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 bi. Bora lá. Bi, 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 bi. Bora um dano, Jéssica. Ela tá vendo, eu tô vendo. Ei, ei, ei. Não pode pegar na bola. Ela tá vendo. Ela tá vendo. Não pode pegar na bola, viu, Jéssica. Ai, eu pergunto. Bi, bi, bi. Agora a gente tá vendo, velho. Ei, pode ir, não. Vamos lá. Se perder. Quem pegar vai ser desclassificado. Bora lá. Bi, 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 bi. Bi, 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 bi. Jéssica. Bi, bi, bi. Bora, bora, meninas se movimentando. Quem vai ganhar os meninos, meninas? Não, vai andando, vai andando. Vai, Jéssica, andando, andando. Bora lá, meninas. Quem vai ganhar, meninos ou meninas? Bora, Davi. Bora, Emanuel se baixando. Jéssica, eu tô parado. Vai, vai andando. Vai andando devagarzinho. Vai movimentando. Emanuel, a moto, Emanuel. É, Emanuel, a moto. Parou, vai Jéssica. Jéssica, menina. Bora lá, Emanuel. Os meninos estão andando. Bora, Jéssica, andando. Eles estão andando. Estão assim, estão andando. Bora lá, Jéssica. Eu vou ficar assim também, só mexendo o pé. Não, bora, gatinha. Os meninos, bora, bora, meninos. Rook. Me dá a mão. Olha, 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 bora. Não se mexe, fica assim. A bolinha das meninas já tá no meio. Vamos, Emanuel, bora. Bora andando, 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 andando. Não, 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 não. Já, 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 bora, bora. Rapidinho. Quem vai ganhar? Eu acho que quem vai ganhar é os meninos. Quem vai ganhar? Vem, Davi, pra cá, pra cá, Davi. Bora, Jéssica, se mexendo, se mexendo. Quem vai ganhar os meninos, as meninas. É o desempate. Vamos lá, gente. Bora, tá se mexendo. Bora, Jéssica, vem pra cá. Jéssica vai vindo pra lá. Tava andando isso, muito bem. Vamos lá. Quem vai ganhar? Quem vai ganhar? Família Lima BR. Muita alegria e diversão para toda a sua família. Venha se divertir com a gente, galerinha. Bora, meninas. Bora, meninas. Bora, meninas. As meninas são a vencedora. Então, galerinha. Espero que tenham gostado. Se tiver gostado, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. E até o próximo vídeo. Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo.